iPhone 11, iPhone 11 com problema do Face ID. Pessoal, esse telefone aqui é um iPhone 11, né? Ele foi molhado, o iPhone 11 foi molhado, tá? E ele não está funcionando o Face ID. Aí o cliente veio até a nossa loja buscando essa solução, tá? Então nós vamos estar agora fazendo o procedimento desse iPhone 11. Vocês podem ver aqui, não foi detectado um problema, né? Câmera True Drift ou Face ID foi desativado, tá? Então esse Face ID foi desativado, nem aqui configurar Face ID está funcionando, ele não dá a opção de configurar o Face ID, tá bom? Então estamos aqui com esse Face ID danificado, iPhone 11. Então nós vamos estar fazendo o procedimento agora, tá bom? De desmontagem e vamos estar trabalhando aí com Face ID, tá? Então vocês podem estar acompanhando aí. Tchau! Pessoal, aqui ó, já conectei o Flex aqui, né? Do Face ID do iPhone 11, tá bom? Vamos testar agora aqui o Flex. Vamos dar um check, né? Pra testar. É, ó. Chip. Chip Fused. Chip Fused, tá? Então ele tá com o chip em curto e tá pedindo pra reparar aí o IC, né? Que o IC tá danificado, beleza? Então assim, a gente vai tá fazendo o procedimento, né? Vai trocar o Flex e vai tá fazendo o procedimento nesse Flex aqui do iPhone 11, tá joia? Agora, ó, pra gente completar aqui, vamos fazer a gravação, tá bom? Fazer a gravação nesse Flex. Aproveitar que ele já tá aqui. Então vamos colocar pra ler ele. Leu. Agora a gente vai salvar. Vamos colocar aqui iPhone 11. iPhone 11. Tá? E vamos... Eu vou colocar o nome da cliente. Colocar o nome da cliente pra se futuramente precisar. Mas já tem essa informação aqui. Tá? Aí não precisa nem fazer todo esse procedimento de novo. Tá bom? Então eu coloquei aqui o nome da cliente. Don't be sure, né? Que é gravar. Gravou. Gravado com sucesso. Aqui eu já posso remover o Flex original. Vamos pegar o Flex... Vamos pegar o Flex que nós vamos usar, né? Da J-Seed. Vamos colocar o Flex aqui. Flex novo, original. Original não, desculpa. Da J-Seed. Coloquei o Flex ali. Já reconheceu o Flex. Aí nós vamos dar agora um Open. Que é pra abrir a pasta. Vamos selecionar lá, ó. A Beam da Daila, né? Selecionou. Agora vamos dar um Burn. Né? Que é pra gravar. Aqui você fala que você tem certeza que você quer gravar. Ele já tá checando as informações. E já vai tá gravando. Gravou. Foi gravado com sucesso. Tá bom? Só dá um Insure aqui. E aqui eu já posso remover o Flex. Agora a gente já pode estar trabalhando. Podemos estar desligando aqui nossa máquina. Depois nós vamos usar ela só pra testar. Pra saber se deu tudo certo. Então a priori, né? A priori o nosso ilumitor tá danificado. Então nós vamos tá fazendo a substituição desse Flex aqui. Tá bom? E aí é só vocês irem acompanhando aí o nosso vídeo. Só aqui, ó. Tá? Eu já fui lá, removi essa latinha aqui. Já abri ela aqui na retífica, tá? Porque a minha retífica fica localizada ali no outro lugar aqui na assistência, tá bom? Não deu pra me gravar pra vocês. Mas essa latinha aqui eu vou remover ela. Tá bom? Vou remover essa latinha aqui. Pra mim tá trabalhando de uma forma mais fácil aqui, tá bom? No nosso Face ID. Só é? Eu vou proteger a câmera, tá? Eu sempre gosto de estar protegendo a câmera. Porque a gente vai precisar dar calor. Né? E aí eu não quero que nada aconteça com a câmera frontal. Tá? Porque se você der calor, dependendo... Como pegar o calor, né? O tempo que você demorar. Pode vir a embaçar. Essa câmera aqui fica embaçada, entendeu? E aí você danifica a câmera frontal. Então é legal sempre estar protegendo. Tá? Colocando aí uma fita... Uma fita de alumínio aí. Tá protegendo pra não estar tendo problema nenhum. Se você não tiver alumínio, pode ser a Capiton, tá? Mas coloque alguma coisa, proteja. Tá bom? Proteja. Que quanto mais proteção você colocar... Melhor. Tá? Que não adianta nada. A gente resolveu o Face ID e danificar o... A câmera frontal da cliente. Tá bom? Aqui agora nós vamos fazer a remoção aí do flex. Então é uma parte bem delicada, tá? Vou colocar o microscópio pra vocês estarem acompanhando. Cuidado, tá pessoal? Pra não quebrar o... Não danificar aí o cristal, tá? Muito cuidado. Não tá danificando, não tá sujando o cristal. Vocês podem ver que o cristal aqui, ó... Tá bem limpinho, tá? Não danificou nada. É isso. Muito importante isso daí. Agora a gente vai trabalhar aqui, ó. Vai trabalhar nessa parte aqui. Vamos colocar ela aqui, ó. Então nós estamos removendo aqui o... O circuito que tá em curto, né? De qual forma vai ser melhor aqui o prêmio por isso. Tá? Travando aqui, ó. Esse suportinho aqui é bem legal, tá pessoal? Esse suportinho pra tá trabalhando aqui é muito legal. Esse aqui você encontra lá no AliExpress. Agora eu vou voltar aqui pro microscópio. Vou acompanhar o tirando aqui ele. Muito cuidado, tá? Com essa parte ali. Essa parte é muito sensível. Se você... Não tomar cuidado. Esses fiozinhos de ouro aqui, ó. Se danificar eles. Depois dá um trabalho. Dá pra recuperar, dá. Mas é muito trabalhoso. Então toma muito cuidado. Esse aqui é o CI. Tá? Esse aqui é o Cizinho que nós vamos remover agora. Tá bom? Ele provavelmente tá em curto. Aqui é o primeiro que vem queimar. É como se fosse um filtro, tá bom? Então nós vamos tá removendo ele. E vamos fazer um jumper direto ali. Tá? Vamos fazer um jumper direto. Aí nós... Depois que nós fizemos tudo isso, aí a gente remove essa parte. E solda no flex novo. Tá bom? Então é isso que a gente precisa fazer. E aí a gente... Sempre com cuidado Como eu disse antes Muito cuidado Para não estar danificando Não estar danificando A parte ali Que é os fiozinhos de ouro Vocês viram que saiu direitinho Removido com sucesso Agora nós vamos fazer um pequeno jumper Eu gosto de passar um pouquinho de fluxo De pasta, mas muito pouquinho mesmo Para não ficar tudo melado ali dentro Eu gosto de pegar com a própria pinça Dar um pinguinho ali De fluxo De cima Aí nós pegamos o nosso fio de jumper Fio bem fininho E vamos fazer um fio Um jumperzinho ali Já perfeito Só cortar o excesso agora do fio Sempre com muito cuidado Está tudo muito frágil Agora nós podemos remover Tá pessoal Agora sim nós podemos remover Tá? Remover essa pecinha Que nós vamos usar toda essa pecinha Né? Que é o nosso flash aí O que dispara a luz Né? Para o nosso face edit Estar funcionando Tá bom? Agora nós vamos fazer a promoção Eu gosto de pôr um vidro aqui Porque senão esse tapete Ele dá uma linça Agora aqui eu coloco uma Fitinha alumínio Só para segurar Para ele poder trabalhar melhor Coloca a fitinha alumínio E gruda aqui Bem grudadinho Agora a gente Vamos tirar uma resídua Que está ali Sempre com cuidado Aqui a resina Aqui já até saiu Tá? Vou passar um pouquinho de fluxo ali ainda Mas nem precisou não Ele já saiu de uma vez Então está aqui Tá? Então retiramos ele com sucesso Vamos ver na parte de baixo dele Como que está Tá bom? Legal Agora nós Podemos adicionar um pouquinho de pasta Nova Depois nós vamos soldar o Vamos soldar ele no flex novo Tá? Então eu gosto de adicionar um pouquinho de Solta nova Para não ter como dar erro Tá? Então vamos lá Um pouquinho de pasta Bem pouquinho de pasta mesmo Para não virar aquela lambrequeira de pasta E agora a gente vai pegar Adicionar um pouquinho de solda nova Uma vez que está aqui Pulsar de um région E agora que está aqui Até o último É só mediano E agora a gente vai pegar E agora a gente vai pegar Ele é todo E agora a gente vai pegar 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 Um pouquinho primeiro Essa é a gente vai dar Tem que ser sempre uniforme, tá, pessoal? Não adianta exagerar muito, tá? Tem que ser bem uniforme aqui a solda Beleza Aqui tá pronto, então, nossa Nossa peça, né? Tá pronto Vamos ver do outro lado, tá tudo ok, ó Bem limpinho, né? Pouca Depois eu vou dar até uma limpadinha nessa pasta Mas tá bem limpinho já Agora a gente vai pegar e vai fazer a solda no flex novo Aquele flex que nós acabamos de fazer o procedimento Esses flex, pessoal, da J7 Já vem com solda ali, com stein novo, entendeu? Então, assim, é bem mais simples de tá soldando Tá, porque ele já vem com stein ali Já tá tudo pronto pra ele receber O nosso chip ali, né? O chip original Só colocar aqui em cima Organizar direitinho E começar a fazer a soldagem A gente vai jogar um pouquinho de pasta, né? Pra ele dar aquela sentada Legal Você pode vir aqui, ó Com o soprador Depois que ele dá uma Uma pré-aquecida Ó, já foi pro lugar, né? Vocês viram aí Que ele foi pro lugar Agora o que eu vou fazer Vou pôr um pouquinho de pasta de solda E vou dar mais um calorzinho E aí, quando ele ficar molinho Eu vou dar só uma mexida nele Que é pra ele ficar bem assentado Na posição correta Prontinho Prontinho Aquele que já tá bem soldado Né? Ele tá bem limpinho Então eu vou pegar com um pano Um pouquinho de álcool E vou só encostar em cima ali Porque é muito sensível Aqueles fiozinhos Vocês não tem noção De como é sensível Tá? Esses fiozinhos aqui São muito sensíveis Aqueles de álcool Põe o dedo em cima lá Ó Legal Podem ver que ficou bem Ficou bem legal Bem limpinho E tá aí Nosso jumper Tá pronta nessa peça Agora O que nós precisamos fazer agora? Nós precisamos Colocar na Na Pro1000S Né? Nosso computadorzinho E fazer o cheque E checar E ver se vai tá tudo certinho Então deixa eu pegar E colocar aqui Pra vocês estarem vendo O nosso procedimento Então tá aqui Flex antigo Flex novo Da J-CID Já com a nossa peça Então nosso flex Já tá gravado Tá tudo ok Né? Então vamos aqui Ligar a nossa Pro1000S E vamos aqui Pessoal Por curiosidade Aqui eu quero tá mostrando Pra vocês Ó Agora O flex original Nós removemos Já o chip stat Dela ali né Nós já removemos Flex original Se eu colocar pra ler Agora Olha o que acontece E C Break Break it Então quer dizer Você não consegue Então assim que você Remover Tá? Assim que você Remover Esse flex Já faça a cópia Aí depois trabalha Então a primeira coisa Que você vai fazer É isso Tá bom? Removeu Fez a cópia Tá? Depois disso daí Pronto De você ter feito A cópia Depois de você ter Feito a cópia Aí o que você tem Que fazer? Salvar no flex Da J-CID De novo E depois Remove Né? Esse quadradinho aqui Que é a parte Do flash Né? Do face ID Remove E coloca no novo Tá bom? E agora Nós vamos fazer A parte que tem Que ser feita Que é qual? Deixa eu tirar Aqui minha foto Pra não ficar Atrapalhando aí Agora nós vamos Pegar o flex Já pronto né? O novo Vamos colocar aqui E vamos dar um checar Ó O módulo Foi conectado Então quer dizer Que o flex Foi conectado Checar Aí legal Aí que legal Pessoal Tá? Então aqui ó Já ficou tudo Rosinha O S O B O D O A Né? Então Tudo rosinha E C Normal DFPC Funcionando Normal Então O FPC Está funcionando Normal E acendeu Todos os ledzinhos É que aqui Está claro Não dá Para nós vermos Tá? Mas aqui ó Nessa parte De led Nessa parte De led Se tiver Meio escuro O local Vocês veem Ele piscando Na hora que eu Dou um checar Aqui ó Pisca luzinha Deixa eu dar Um zoom Bem aproximado Aqui Deixa eu ver Se eu consigo Pegar Se não vai Desfocar muito Deixa eu passar Mais para cá Deixa eu dar Uma focada Aqui Colocar para Checar Agora Eu vou Apagar as luzes Pessoal Porque eu quero Que vocês Vêem Como que Funciona Tá? 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 Vou dar Um checar Agora Perceberam Lá? Vou mais Uma vez Perceberam Como que Funciona Lá o flash? Então É assim Que funciona Tá? Isso é mais Para Para curiosidade Então Ele tem que Estar acionando Esses flashes Né? Aí esse flash Emite a luz E aí Passa Pela Aquele vidro Que é Um vidro Especial Passa Para aquele vidro Que é Um vidro Especial Que vai Jogar Vários pontos De luz No seu rosto Para estar Fazendo O reconhecimento Deixa eu Regular Aqui O zoom E é Isso Ok? Beleza? Então Pronto Então Essa parte Aqui Está pronta Tudo ok Tudo funcionando Vamos Para a próxima Parte O que é a próxima Parte? Agora a gente Vai colar Ele aqui Vamos colar Ele aqui E vamos Montar No telefone Para fazer O teste Pessoal Essa fita Aqui Alumínio Ela gruda Muito Então Tem que ter Muito cuidado Na hora De estar Soltando Para ela Não rasgar Nenhum Flex Não acontecer Nenhum acidente Então Muito cuidado Nessa hora Porque Essa fita Aqui Ela é Grudenta Pensa Numa fita Grudenta Jóia Ó Então Vamos aqui Checar Se está Tudo Certinho Vou Colocar Aqui No Microscópio E a gente Vai Fazer Uma Checagem Junto Aqui Pessoal Sem querer Eu coloquei o dedo Aqui Aquilo ali Tem que estar Extremamente limpo Extremamente limpo Tá Muito Muito Limpo Mesmo Não pode Ter uma gordurinha Nada Porque Senão Ele Influencia No face A gente Já tive Que desmontar A face A gente Para Resolver Por conta De uma Sujeirinha E aqui Deu uma Sujeirinha Aqui Vou pegar Um pouquinho De álcool Isotropílico Passar Aqui na Ponta Do meu Paninho Vou Passar Lá Que eu Não quero Nem Resquízio Porque Isso Aqui Ele pode Atrapalhar Expressivamente Tá Não Dá Certo Então Limpa Mesmo Ficou Bem Limpinho Agora Bem Limpinho Parece Que sim Deixa eu Ver Aqui Jogamos Um pouquinho De álcool Vamos ver Aqui Agora Tá limpinho Tá Bem limpinho Vamos trocar De novo Aqui Legal Vamos pegar Vamos pegar Agora Aqui Nossa Forminha Fazer 7 11 Antigamente O pessoal Fazia tudo No olho Mas Aí é complicado Fazer no olho É complicado Já tentei fazer Mas é Complicado No olho O ideal É nós fazermos Aqui mesmo Tem as forminhas Aqui Da Se vocês Quiserem Adquirir Tá Então É daqui Ali E essas Forminhas Aqui É show De bola Vai deixar Retinho Deixar retinho Lá na hora De estar Colocando Isso daqui Eu gosto De ajustar Também No microscópio Deixa eu Pôr o microscópio Aqui Que eu já Vejo Se tá Tudo Certinho E eu já Alinho Já faço Alinhamento No microscópio Porque Esse processo É um processo De Alinhamento Tá Pessoal É um processo Que tem que ficar Sem Não é 50% 80% 90% 99% Tem que ficar 100% Correto 100% Correto Porque Se ele ficar 99% Vai dar errado Então ele não pode Ficar 99% Ele tem que ficar 100% Correto Tá Então por isso Que essas Forminhas Veio Porque se eu montava Antigamente Eu tentei montar Sem essas Forminhas Já Se ficasse Um milímetro Torto Você já Não conseguia Fazer o procedimento É incrível 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 Como tem que Ficar muito reto Deixa eu montar Aqui Tem que ficar Encaixadinho Ficar certinho Também Tá Ele é feito Próprio Pra isso Pra ficar Bem encaixadinho Coloquei o dedo De novo No negócio Aqui Jesus Cristo Eu esqueço Desse Olha aí Cheio De marca De dedo Josimar Como que faz Vou ter que limpar De novo Num vacilo Desse aí Se eu pensei De já dar errado E aí Foi Vou ir pra corda Vai ter que fazer Tudo de novo Repetir o processo Tirar a cola E vou falar Pra vocês Tá Refazer É mais difícil Do que fazer Certo Pensa num trabalho Que dá refazer O que fazer Você vai tirando Aí depois Você põe uma cola Que não é mais A cola original Uma cola Super grudenta Aí você vai refazer Pessoal Dá muito trabalho Então não faz Errado não Confere 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 E faz Certo Aí ó Agora tá limpinho 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 Dá uma olhada Pra vocês verem Super importante Ele tá limpinho Assim Vamos de novo Aqui Sem colocar o dedo Dessa vez Né Vamos lá Com esse aqui Se ele ficou Vem alinhadinho Vem pessoal Aqui ó A gente consegue ver A solda Deixa eu alinhar lá Tá vendo Tudo bem soldar aqui Aqui tá meio escuro Pra vocês verem Mas E é isso Então agora aqui Tá bem alinhado Vocês podem enxergar Aqui ó Deixa eu dar uma diminuída Nesse zoom aqui Deixa eu melhorar Pra vocês Legal Pode ver lá Que o vidrinho Tá bem alinhado Agora é só colar Cola de um lado Cola de outro E aí É só testar Depois o aparelho Ok Então vamos passar Pra parte agora Da colagem Colar ele Vamos tá colando É colar Eu vou precisar Do microscópio De novo Que isso daqui A gente só faz Com Eu faço Só com o microscópio Ficar bem Ficar bem certinho Ah O microscópio USB Eu vou conseguir fazer Pessoal Acredito que sim Tá Fiz muita coisa Já com o microscópio USB Antes de ter Esse microscópio aqui Então trabalhei muito Ficei de áudio Fiz muito reparo Em placa aí Com o microscópio USB Foi muito bom Pra mim no início Antes de eu conseguir Comprar esse microscópio Aqui A gente sempre começa Pequenininho Eu também Fui assim Comecei pequenininho Tá Tem gente que vê Hoje aí o canal Os vídeos Bastante equipamento Mas eu comecei Pequeno pessoal Comecei dentro Comecei trabalhando Dentro do Do quarto Da minha casa E a mulher braba Que não conseguia dormir Porque ela estava acesa Mas fazer o que A gente precisava Eu tinha que estar Arrumando os celulares Dos clientes E o horário que eu tinha Era de madrugada Que eu trabalhava de dia Mas um dia Eu vou estar colocando Aí no canal A história De quando De como eu comecei Pra inspirar Algumas pessoas Que acham Que não dá pra Chegar onde a gente chegou Não dá pra ter O que a gente tem Mas dá sim Chega sim Minha família Sempre foi muito humilde Antes de eu Ter loja Eu trabalhava O último emprego Na verdade Que eu tenho Duas carteiras De trabalho Lotada Mas o último emprego Meu foi De vendedor Nas casas Bahia Depois disso Daí Aí eu vim Eu montei Minha loja E aí comecei A trabalhar Pra mim Tá Mas pra vocês Saberem que A gente veio De família humilde Conseguiu Consegui ter O que tem hoje Por trabalho mesmo Não foi Nada de mão beijada Não Então se você Tá aí hoje Na sua bancada Né Você tá aí Na sua bancada Hoje Com esse equipamento Zinho Microscópio Zinho USB Você nem tem O microscópio Trabalha certinho Trabalha com honestidade Essa é uma dica importante Trabalha com honestidade Tá Com honestidade Às vezes não ganhe nada Às vezes ganhe 20 30 reais Mas faça o procedimento Com honestidade Que você vai longe Aí logo logo Você vai ter um Microscópio desse aqui Você vai ter seus aparelhos Você vai ter tudo aí Pra você trabalhar Na sua assistência E ser o melhor técnico Da sua cidade Tá Então é isso daí Busque sempre Trabalhar na luz Aí Tá E porque Quando você tá trabalhando Na luz aí Deus ajuda Você crescer Prosperar Tá bom Vamos aqui Dar continuidade Do nosso faceidinho Importante Tá pessoal Fazer uma boa colagem Desse faceidinho Tá Isso aqui É uma parte Muito importante Porque se na hora Que você soltar ele Dessa forminha aqui Ele não tiver bem colado Ele Se soltar Acontecer alguma coisa ali Ficar um pouquinho torto Não vai funcionar Não vai funcionar Deixa eu colocar um pouco Deixe a colar um pouco Não fica foito Pra remover logo da forminha Espera um pouquinho aí Porque essa parte É importantíssima Tá O seu acerto Vai depender dessa parte Tá bom Depois que eu passo essa cola, essa é uma cola especial, tá? Uma cola especial pra Face ID. Depois que eu faço essa parte da colagem aí com a cola do Face ID, aí eu pego e coloco um pouco de tinta UV e acabo de fazer a curagem dela na luz UV, tá bom? E aí só depois que eu removo. Se alguém quiser saber a cola, a marca da cola que eu utilizo pra fazer o Face ID, manda nos comentários, tá? Eu vou responder só pra quem mandar nos comentários. Então, quis saber de alguma coisa do vídeo, manda no comentário que eu vou estar respondendo. Tá? Às vezes eu não consigo responder na hora ali, mas todos os dias aí eu dou sempre uma olhada aí no canal pra ver se tem algum comentário. E quando tem algum comentário questionando, perguntando, eu procuro responder. Então, quer saber a marca da cola? Quer saber onde eu comprei essa cola? Que cola é essa? Manda lá nos comentários que eu vou estar respondendo pra você, tá bom? Aqui a cola já deu uma curada. Essa cola é especial pra Face ID, então ela tem uma curagem mais rápida, tá? Então, agora o que eu vou estar fazendo? Vou estar passando a UV. Deixa eu preparar aqui. Deixa eu preparar, deixar preparada ali a luz UV. Deixa eu preparar da luz UV, que eu já vou pôr a tinta e já vou colocar a luz em cima. Legal? Agora é só pegar um pouquinho de tinta UV aqui. E passar um pouquinho de tinta UV. Por isso que eu falo pra vocês, tá? Não erra não, não faz errado. Procura fazer certinho os procedimentos. Porque depois que você desmanchar, pessoal, essa cola aqui especial, que a bicha é dura. Você tirar essa cola UV, que ela também fica dura igual um vidro. Então, você pensa como que é difícil refazer esse trabalho. É difícil refazer esse trabalho. Então, procura fazer uma vez só. Se der errado, não tem o que fazer, né? Você tem que desmanchar e fazer de novo. Esqueceu de algum procedimento? Vai ter que desmanchar e fazer de novo. Mas é muito mais difícil. É até arriscado você quebrar o cristalzinho ali, né? Do... Do face aí disso. Se você quebrar aquele cristalzinho, depois tem que colocar outro cristalzinho aí pra alinhar. Aí é mais fácil até desistir do serviço. Porque eu vou falar pra você que depois fica difícil, hein? Você fazer uma dessa daí, pessoal. É complicado. Mas vai dar tudo certo na primeira. Confia nisso daí. Tenha fé nisso que vai dar certo. Então, eu vou falar pra você que vai dar certo. Então, eu vou falar pra você que vai dar certo. Então, eu vou falar pra você que vai dar certo. Mais um pouquinho aqui. Mais um pouquinho de luz UV, né? Pra ficar bem sequinho ali, pra sacar bem a nossa tinta. Vou ver. E vamos que vamos. E aí, o próximo passo é desenformar o nosso Face ID e fazer o teste. E ver se você reconheceu. Só que depois que eu faço tudo isso daqui, tá, pessoal? Eu testo de novo, tá? Eu testo mais uma vez na box. Porque às vezes no procedimento aqui, já aconteceu comigo de dar problema, tá? Como que foi, não sei. Mas deu problema. Então, eu gosto de depois que eu finalizo a colagem, removo ali o Face ID, eu vou lá e faço mais um teste na JC. Aí, depois de testar na JC, aí eu vou e coloco no telefone. Importante, tá? A tela tá bem alinhada, tá? Tem vez que o pessoal troca a tela. Aqui nessa tela aqui, é uma tela trocada já, tá? Já é uma tela trocada. E aí, muitas vezes, fica meio desalinhado, tá? E aí, não funciona o Face ID. Você fala, poxa, não deu mensagem Face ID, o procedimento foi muito bem feito, mas por que tá dando isso? Aí, o que você faz? Você tira a sua tela de ladinho, de cima e faz o teste Face ID. Se funcionar, aí é porque a tela aqui tá dando problema, tá bom? Então, é isso. Mais uma dica aí pra vocês, ó. Quem fica no vídeo, assistindo até o final, não fica pulando toda hora, arrastando pra frente, pega essas dicas. Por isso que eu falo sempre nos meus vídeos. Assista o vídeo inteiro, porque às vezes no meio do vídeo, eu falo alguma coisa sobre temperatura, falo alguma coisa sobre um equipamento, sobre um fornecedor. Então, fica no vídeo até o final. Começa a assistir o vídeo, não fica passando pra frente, passando pra frente, porque você acaba perdendo vários detalhes, você acaba perdendo muita coisa boa aí durante o vídeo, tá bom? Não sei que é complicado, é demorado, né? Mas, é o processo. É o processo. Eu já aprendi muita coisa por assistir vídeos inteiros, pra não ficar pulando muitos detalhes. Porque a gente sabe que o YouTube é uma escola, né? Ó, como vocês percebem aqui, eu coloco uma pinça aqui, tá? Pra não forçar pra cima, tá? Pra ele desencaixar, porque ele entra bem encaixadinho. Agora aqui é só tirar o Face ID com muito cuidado. Não vai inventar de pôr a mão na lente, na mão no vidro, tá? Tenta tirar com todo cuidado do mundo. Pra poder desencaixar ele com cuidado aqui. Tenta desencaixar ele pelo meio. Geralmente sai mais fácil, tá? Esse aqui ele tá bem encaixadinho. E bota encaixado nisso. Mas é jeitinho, pessoal. Só vai com jeitinho aqui, é jeitinho ali. Não vamos é forçar, né? Forçar aqui não pode. Pronto. Tá? Prontinho, já desenformei. O bichinho acabou saindo do forno. Desenformadinho. Eu gosto de dar uma limpada, tá? Nesse vidrinho aqui, ó. Que a gente acaba pegando também, metendo a mãozona suja. E esse aqui é o cristalzinho que vai fazer reconhecimento. Eu gosto de fazer a limpeza nele. Agora eu vou pegar aqui minha JC de novo. E vou fazer mais um teste. Vou fazer mais um teste. E depois a gente vai jogar lá no iPhone. Reconheceu? Cheque. Pá. Funciona no normal. Beleza? Então, agora sim, nós vamos para o telefone. Vamos testar no telefone. Por enquanto, tudo realizado com sucesso, tá, pessoal? Por enquanto, tá tudo um sucesso, sucesso. Vamos aqui agora fazer o teste no telefone. Onde nós fizemos aí... Eu vou postar no canal, não postei ainda. Mas, onde nós fizemos aí o reparo de um... Fez isso aí de um XS Max. Também deu super certo. Graças a Deus, deu certinho. Foi muito bom o procedimento. E hoje, estamos aqui fazendo o procedimento do iPhone 11. Que eu acredito também que vai dar certo. Né? E é isso aí. E aí, para cima... Sempre tá estudando aí. É não deixar nunca de estar estudando. É importantíssimo a gente estar estudando. Tá aprendendo, né? Então, assim, para mim... Hoje, eu tô trabalhando com Face ID, mas... Fiz até um curso chinês aí. De Face ID. Tá? Para mim, hoje, tá fazendo Face ID. Então, assim, não é... Não é simples. Nada é simples. Fiquei muito tempo tentando fazer Face ID. Muitos deram errado. Tá? Porque, às vezes, a gente assiste o vídeo e fala... Poxa, o cara fez lá e já deu certo. Né? Foi rápido. Mas, pessoal, já deu muito errado. Tá bom? Já deu muito errado. Para dar certo... Às vezes, dá errado. Tá? E é bom dar errado. Porque, se dá errado, você busca outra solução. Busca mais informação. E aí, quando dá certo... Aí, você se torna um especialista no que você está fazendo. Então, hoje... Eu me considero um especialista aí já... Em Face ID também, né? Porque hoje nós estamos especializados em... Repares em geral de Apple, né? Então, nós fazemos swap, trabalhamos com processador, baseband, Face ID. Então, somos especializados em Apple. E trabalhamos com multimarca também, né? Por que não? Trabalhar com Samsung, Motorola, Helm, Xiaomi. Trabalhamos com o Alcatel, LG... Trabalhamos com tudo. Mas, somos muito fortes em Apple. O aparelho conectado, ligado. Vamos fechar aqui a telinha dele, né? Fechar a telinha dele para a gente fazer um teste bem feito. Dar uma limpadinha aqui. Com sensores. Para nada dar errado, né? E vamos ligar o aparelho. Aparelho ligado. Eu vou tirar um pouco agora aqui, pessoal. Por causa da cliente, tá? Não quero que apareça aí a foto da cliente, tá bom? Não quero estar expondo aí a cliente. Aí, depois, eu coloco aqui nas configurações e a gente vai direto lá para o Face ID para a gente ver como que está lá. Bom, nós estamos aqui já, né? Nas configurações. Vamos lá em Face ID. Pronto. Pessoal, ó. Não sei ainda se vai dar certo, né? A gente está testando. Mas, aqui, ó. Já apareceu configurar Face ID. Já não tem mais mensagem em cima. Como vocês poderiam ver aquela hora em cima, tinha mensagem lá falando que o TrueDif estava danificado e não tinha como e etc. Está aqui já configurar Face ID. Vamos lá. Começar. Vamos configurar. Opa! Legal. Configurado. Vamos configurar um alternativo. Ok? Configurar alternativo. Vou colocar mais para cá, né? Para vocês acompanharem. Glória a Deus, pessoal. Mais um serviço executado com perfeição aí, ó. O segundo Face ID de ontem para hoje, tá? Já fizemos outros. Mas esses dois aí, um ontem, XS Max e hoje, um iPhone 11. Então, por isso que eu falo para você que hoje estamos especialistas, né? Porque treinamos, fizemos, erramos. Mas hoje, estamos conseguindo fazer o procedimento já. Deixa eu sair daqui para não estar mostrando o cliente, né? Vou aqui só apagar a tela, né? Voltou, abriu, legal, tá? Então, é isso aí, tá? Procedimento aí realizado com sucesso, tá bom? Procedimento realizado com sucesso. Gostou do vídeo? Dá um like, curte, se inscreva. Aciona o sininho porque sempre vai ter vídeos nessa categoria aí para vocês, tá? De reparos avançados em placa, Face ID, iPhone, Android, tá bom? Carregamento. Tudo que for de mais avançado na assistência técnica vai ter aqui no nosso canal. Então, vai lá, se inscreve, dá um like e compartilha, ok? Obrigado, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau.